As lutas aqui na terra é demais O crente tem é que orar Orando ele vence as tentações E o inimigo é derrotado É orando que o crente vence Sem oração o crente cai É orando que o crente vence Sem oração o crente cai Eu já passei grandes lutas Mas eu não deixo o meu Jesus Eu estou orando para que ele vem me ajudar Vencer as lutas desta vida triste aqui É orando que o crente vence Sem oração o crente cai É orando que o crente vence Sem oração o crente cai É orando que o crente vence